Olá, seja bem-vindo ao TV Moema Tem. Eu sou a Manuela Évoa e eu estou em cima de um dos prédios mais altos de Moema, com essa vista maravilhosa para mostrar para você tudo o que tem de melhor em Moema. Fica ligado na gente. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao TV Moema Tem. Eu sou a Manuela Évoa e estou aqui hoje no Hits Cabelo Estética em Moema, claro. E quem está do meu lado é nada mais ou nada menos que o nosso hairstylist, o amado de Moema, o queridinho Ricardo Inácio. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Manu? Ai, que legal. Gente, eu acho que vocês estão percebendo que hoje eu estou cacheada, o Ricardo já deu um talento, já deu um trato em mim. Estou com o cabelo lindíssimo que foi ele que fez. Antes de qualquer pergunta, fala um pouquinho para o pessoal o que você fez no meu cabelo. Bom, Manu, o seu cabelo, eu dei uma repicada nele, tendência de verão. Pensei em não tirar o comprimento e dar leveza para você. Deixando o seu cabelo totalmente repicado, de meio e pontas, sem deixar ele com marca. E você pensando num dia a dia sem escova também. É um cabelo sofisticado, que você pode usar na praia com ele solto. Ele vai mostrar o modelo do corte sem as pontas esgaçadas e demonstrando o corte dele. E as mulheres estão usando muito isso este ano de 2014. Fala um pouquinho para a gente agora sobre você, sobre a sua trajetória e como é que vai ser em Paris agora, nessa próxima semana. Bom, eu comecei a minha trajetória no Bom Retiro. E fazem exatamente 18 anos que eu sou um profissional da área. Hoje eu busco conhecimento. Tenho o prazer de fazer parte da Outco Efe Francesa. Nós estamos indo para Paris a representar o Brasil. Espetacular. É isso mesmo, gente. Além desse profissional talentosíssimo que o Ricardo é. Ele é uma pessoa simples. Eu pude comprovar aqui com ele. Ele é super humilde. O coração dele é maior do que ele. É o que eu posso falar sobre ele. Bom, obrigado. Foi um prazer receber vocês aqui, né? O Moema tem. Eu gostaria de mandar um abraço para toda a equipe de vocês aí. E a gente fica localizado aqui na rua Jauaperi, o 1363. O nosso telefone aqui é 5042-0026. E relembrando que aqui você vai encontrar uma equipe maravilhosa que vai estar pronta a te atender. Para todos os aspectos aqui que uma mulher precisa de uma beleza completa, ela está no lugar certo. Incrível. Sorvete da Blue realmente é incrível. O Luiz me fez provar todos os sabores e eu, sinceramente, eu não sei te dizer qual é o melhor. Bom, tem um tiramisu ali que vale falar sobre ele, né? É, o tiramisu é uma sobremesa italiana. Ele é elaborado com um vinho marsala, com ovos, com um pão de ló. Vai um licor de café junto com ele e o cacau por cima. Ele dá um sabor muito especial. Além dele, a gente tem o banana split também, que é feito com banana fresca. Ele é recheado com chocolate branco, chocolate meio amargo e doce de leite. Meu Deus! E aí, tem muitos outros. Mousse de maracujá com marshmallow. Temos torta de limão. Tem uma variedade muito grande. Nós estamos localizados no coração de Moema, na Alameda dos Arapanés, 925. Nosso telefone é 3205-3010. Nós temos também a nossa fanpage no Facebook, que é Blue Cuesto é Gelato. É isso aí. Cuesto é gelato. Cuesto é gostoso. Cuesto é incrível. Fica a dica para vocês. Dá um pulo aqui na Blue, que você não vai se arrepender. O papo agora é saúde. Algo muito importante para você e para toda a sua família. Eu estou no espaço da audição com o Cláudio e ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é isso. O que é o espaço da audição, Cláudio? O espaço da audição é um espaço para pessoas que têm uma perda auditiva, ou dificuldades para ouvir, ou têm queixas de zumbido, onde encontra profissionais especializados, fonoaudiólogos, que vão fazer toda a avaliação e a reabilitação também, todo o tratamento dessas queixas auditivas e de zumbido. Espetacular, gente. Esse espaço é muito bom. Um espaço como esse Moema, que na verdade, Cláudio, a maioria das pessoas não notam essa perda auditiva durante a vida, não é isso? Fala um pouco sobre isso para a gente. É isso aí. A maioria da população nunca fez uma avaliação auditiva, ou fez uma vez na vida, não tem essa cultura de uma vez por ano fazer uma avaliação auditiva. Então, queremos oferecer para toda a população uma avaliação auditiva totalmente gratuita, com um profissional especializado, com equipamentos de última geração, para poder acompanhar a sua saúde auditiva, ver se está tudo em ordem e se tiver alguma perda, a gente poder colocar os melhores aparelhos auditivos à disposição de vocês. É isso aí, gente. Vocês não ouviram errado, pelo menos por enquanto. É gratuito, pega o telefone, liga para cá e marca o seu agendamento. Por isso que o Cláudio agora não vai segurar o telefone e vai dar para vocês. O nosso telefone é 2337-7908. Estamos localizados na Avenida Divino Salvador, número 320, em Moema. Agende já o seu horário e cuide da sua audição. Cuide mesmo. Isso que o Cláudio falou é muito importante. Vem aqui, porque, afinal de contas, o seu slogan, Cláudio, qual é? Porque ouvir é viver. Eu estou com o Celso Russomano, uma personalidade conhecida por todos nós, não só pela sua carreira política, como social. Tudo bom, Celso? Tudo bom, muito bom estar aqui com vocês no Moema Tem. E Moema tem mesmo, né? Moema Tem. Então, isso me leva à pergunta que eu ia te fazer. Hoje a gente quer saber de você, Celso, o que que Moema tem? O que que te atrai nesse bairro? Bom, Moema tem uma densidade muito grande, né? Então, tem muita gente bonita. É um bairro que está perto do Ibirapuera, está perto do aeroporto, tem todas as facilidades. Por isso, nós escolhemos Moema para fazer o Forno do Padeiro, que esse restaurante nós inauguramos há pouco tempo aqui em Moema, com comida portuguesa, com pão especial, com pão sem agrotóxico, né? Além disso, como Moema tem um potencial muito grande, nós escolhemos Moema para montar a primeira clínica da rede de clínicas de estética Dr. Hollywood. O nosso sócio, meu sócio é o Dr. Rei. E você tem tratamentos maravilhosos para as mulheres, depilação, a laser, sem dor. Os tratamentos são todos eles coordenados, orientados, com os equipamentos que o Dr. Hollywood escolhe, ou seja, tudo de ponta, o mais moderno que existe. O Forno do Padeiro está aqui na praça da igreja de Moema, Praça Nossa Senhora de Aparecida, 235, correto? A estética Hollywood está na Arapanesa, ela sabe, 1.509. 1.509. 1.509. É isso mesmo, gente. Celso, é uma honra e um prazer para a gente do Moema tem receber você hoje. Até breve. Até breve. Então, o programa fica por aqui hoje. Eu me despeço de vocês, de uma das ruas mais charmosas de Moema, que é a Normandia. Espero que você tenha gostado. O programa foi feito pela equipe Moema Tem com todo carinho. Até breve. Fica ligado, porque Moema tem muito mais. Fica ligado, porque Moema tem muito mais.